Tem que correr, tem que suar, tem que mangar, botar Os codação, respiração, ato o bumbum, botar Tem que chegar, tem que dobrar, tem que encaixar, botar Um dos e três, é sem parar, faz uma vez E não chegando, quem não se enregar, não quer trocar o som No lugar de guiar, te diga mais, te diga mais pra lá E não chegando, quem não se enregar, não quer trocar o som Não chegar, te diga mais, e te diga mais pra lá Tem que chegar, mas sem a paixar, na sua vez No lugar de guiar, mas sem a paixar, no sol E não chegando, quem não se enregar, não quer trocar o som Se mostrar, tem mais, sem Deus do céu, na terra Eu quero te encontrar, mas sei que eu vou te divertirar Tchau, tchau